No dia em que o levei a declarar-se Primeiro eu dei a ele um bocadinho Do doce de pecan da minha boca A nata como um beijo longo e quente Que deixa a gente quase sem ação Meu Deus, depois daquele longo beijo Por pouco eu fico sem respiração Eu vi que ele sabia o sentido O que é uma mulher E tive cá pra mim que eu poderia Fazer pra sempre dele o que eu quisesse E eu lhe dei todo o prazer que eu pude Pra que pedisse que eu dissesse sim Mas eu não quis dizer assim de cara Fiquei tão só olhando para o mar E para o céu pensando em tantas coisas Aí só com os olhos lhe pedi Que me pedisse novamente sim E ele me pediu Que se eu quisesse sim Dissesse sim Eu enlacei os braços nele sim E o puxei pra baixo para mim Pra que pudesse sentir os meus seios perfumados sim Seu coração batia como um louco e sim Eu disse sim Eu quero sim Música Bixem Música Deixem